Em breve algo vai acontecer É gente correndo de um lado pro outro Mãe procura o filho que sumiu Ônibus e trem desgovernado Por conta do piloto que sumiu O desespero será muito grande Como o mundo nunca jamais viu Alguém falou foi a igreja que sumiu Ai, 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 ai Jesus Cristo voltou Sua igreja levou Ai, 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 ai Jesus Cristo voltou Sua noiva levou É gente correndo de um lado pro outro Mãe procura o filho que sumiu Ônibus e trem desgovernado Por conta do piloto que sumiu O desespero será muito grande Como o mundo nunca jamais viu Alguém falou foi a igreja que sumiu Ai, 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 ai Jesus Cristo voltou Sua igreja levou Ai, 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 ai Jesus Cristo voltou Sua noiva levou Sua noiva levou Quando sinto sua presença em mim O teu poder me fortalece Sinto a brisa de tua glória assoprar Minha alma te engrandece É maravilhoso te servir Com alegria ser teu servo Quero estar contigo Em teus átrios Eu quero me prostrar És o meu abrigo És o meu abrigo Escudo forte O leão de Judá Em ti eu posso descansar Quando sinto sua presença em mim O teu poder me fortalece Sinto a brisa de tua glória assoprar Minha alma te engrandece É maravilhoso te servir Com alegria ser teu servo Quero estar contigo Quero estar contigo Em teus átrios Eu quero me prostrar És o meu abrigo Escudo forte O leão de Judá Em ti eu posso descansar Em ti eu posso descansar É Paulo Martins E Jesus dizendo E Jesus dizendo Bem bendito Pode entrar 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 Está preparado O nosso lugar Eu tive um sonho Foi um sonho Foi um sonho Foi um sonho Pode entrar 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 O nosso lugar Preparado está Pode entrar 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 Foi eu que abri o mar Pra Israel passar Sou eu que acalmo A fúria do mar Meu filho Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu que estou contigo Quando você chora Quando te abandonam E vão embora Te livro do abismo E não deixo você cair Sou eu Sou eu Sou eu que abro porta Onde não tem portas Eu sou o Deus de ontem O Deus de agora Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu que estou contigo Quando você chora Quando te abandonam E vão embora Te livro do abismo E não deixo você cair Sou eu Sou eu Sou eu que abro porta Onde não tem portas Eu sou o Deus de ontem O Deus de agora Eu sou o que sou Sou eu Sou eu Sou o Deus de amor Eu sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Buscai o Senhor Buscai o seu reino Buscai o seu reino A todo momento Até que ele venha Buscai ao Senhor Buscai o seu reino A todo momento A todo momento Até que ele venha Nos buscar Estamos vivendo igual ao tempo de Noé Ninguém quer ouvir, buscar a Deus, ninguém quer Chegou o Evangelho Light E cada um tem o seu céu Mas Deus não muda, a palavra não muda Ela é fiel, verdadeira e pura É lâmpada pros nossos pés E luz para os nossos caminhos Buscai ao Senhor Buscai o Seu reino A todo momento, até que Ele venha Buscai ao Senhor Buscai o Seu reino A todo momento, até que Ele venha Nos buscar Buscai ao Senhor Buscai o Seu reino A todo momento, até que Ele venha Nos buscar De tanto eu lutar E não vencer É mar contra a maré Sem perceber De ver os meus projetos Pelo chão E magoar quem só me fez feliz De tanto eu correr De tanto eu correr e não chegar Olhar pra frente e ver o que perdi Olhar e que tomei a decisão Eu preciso mudar Eu preciso mudar Eu quero teu perdão Senhor, estou aqui Vem me socorrer Preciso do Senhor Renova o meu viver Não quero ser Não quero ser igual Nasci pro teu louvor Me faz vaso de honra em teu favor Uma nova história Ele escreveu Na página da minha vida O meu coração se encheu de amor Encontrei saída Não tenho saudade Não tenho saudades Não tenho saudades Daqueles momentos Que passei lá fora Hoje sou liberto E canto pra Jesus Sou feliz agora Uma nova história Uma nova história Ele escreveu Na página da minha vida O meu coração se encheu de amor Encontrei saída Não tenho saudades Daqueles momentos Que passei lá fora Hoje sou liberto E canto pra Jesus Sou feliz agora De tanto eu correr E não chegar Olhar pra frente E ver o que perdi Foi aí que tomei A decisão Eu preciso mudar Eu quero teu perdão Senhor estou aqui Vem me socorrer Preciso do Senhor Renova o meu viver Renova o meu viver Não quero ser igual Nasci pro teu louvor Me faz vaso de honra Em teu favor Uma nova história Uma nova história Ele escreveu Na página da minha vida O meu coração Se encheu de amor Encontrei saída Não tenho saudades Daqueles momentos Que passei lá fora Que passei lá fora Hoje sou liberto E canto pra Jesus Sou feliz agora Uma nova história Sou feliz agora 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 Paulo Machins Oficial, acione o sininho e inscreva-se no canal.